Quebra o coco baiana Quebra o coco morena Teu olhar não me engana Teu amor me envenena Quebra o coco zamponheiro Bota fogo nesse fole Quem é que nasceu primeiro Quem morrer na mão que me bole O Vigado é de Maria Quando danço o cartoleta O suor da pele fina É tão doce quanto o mer Quebra o coco baiana Quebra o coco morena Teu olhar não me engana Teu amor me envenena Quebra o coco baiana Quebra o coco morena Teu olhar não me engana Teu amor me envenena Tem duas coisas que agitam O coração de um cabra macho Um cancote de moça bonita Enfiar os dedos no cacho Só nós dois agarradinhos Enroscando feito nó Como é bom o meladinho No chamego do forró Quebra o coco baiana Quebra o coco morena Teu olhar não me engana Teu amor me envenena Quebra o coco baiana Quebra o coco morena Teu olhar não me engana Teu amor me envenena Quebra o coco sanfoneiro Bota fogo nesse fole Quem é que nasceu primeiro Quem morrer na mão que me bole O Vigado é de Maria E é quando dança o cartolet O suor da pele fina É tão doce quanto o mer Quebra o coco baiana Quebra o coco morena Teu olhar não me engana Teu amor me envenena Quebra o coco baiana Quebra o coco morena Teu olhar não me engana Teu amor me envenena Tem duas coisas que agitam O coração de um cabra macho Um cancote de moça bonita Enfiar os dedos no cacho Só nós dois agarradinhos Enroscando o peito nó Como é bom o meladinho Muxa medo do forró Agora o negócio animou, ó Também depois que abriu esse livro De carteira aí, aí Todo mundo dançando, aí Eita, meu pai Pra dentro do salão Vambora, foi terrível Vambora, hein Quebra o coco baiana Quebra o coco morena Teu olhar não me engana Teu amor me envenena Quebra o coco baiana Quebra o coco baiana Quebra o coco morena Teu olhar não me engana Teu amor me envenena Quebra o coco baiana Quebra o coco morena Teu olhar não me engana Quebra o coco baiana Quebra o coco morena Teu olhar não me engana Teu amor me envenena Quebra o coco baiana Quebra o coco morena Quebra o coco morena Teu olhar não me engana Teu amor me envenena Quebra o coco baiana